Só antes de começarmos o vídeo, gostaria de falar pra vocês que se você quiser ajudar o canal de uma forma sem gastar nada, agora dá. Você só precisa ver os meus vídeos, igual você tá fazendo agora aqui no YouTube. Só que, pra ajudar ainda mais, você pode ver lá na Trovo. Aí você me pergunta, o que é Trovo? Bom, Trovo é um site de stream, tipo a Twitch, Facebook ou o YouTube até, né? Só que a diferença é que é uma plataforma nova, ela é bem recente. E como tem pouca gente por lá, né, já que é uma plataforma nova, ela incentiva o pessoal a ir pra lá como? Bom, ela pega o streamer e fala pro streamer, bom, se você fizer live e pegar bastante gente na live, Nós te damos um dinheiro bom, um dinheiro certo, todo mês, com seu subsalário. Então o streamer fala, beleza, vou continuar fazendo live aqui e vocês vão continuar me pagando, perfeito. Com esse dinheiro, provavelmente vai dar pra gente comprar uma placa de vídeo aqui e melhorar de uma forma absurda o nosso conteúdo. Que aí eu vou poder utilizar editores de vídeo melhor, gravar em 1980p, esse tipo de coisa. E no fim, faz uma diferença absurda na qualidade do nosso conteúdo aqui. Mas se preferir também, eu faço lives na Twitch, então o link das duas vai estar aí no comentário fixado. Mas sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Opa, e aí, tudo tranquilo? Tô aqui nesse vídeo de hoje pra te ensinar a fazer uma farm quase AFK da Blood Moon. Você vai basicamente poder ficar lá parado pescando, enquanto os bichos simplesmente morrem em sua volta. E você vai poder ficar lá pescando pra tentar encontrar um daqueles bichos pra conseguir farmar. Seja a vara de pescar, Chum Buckets, ou Spawns da Blood Moon também, ou o Money Troll. Dependendo do que você queira, essa farm vai dar conta de te ajudar, seja no pré ou no hard mode. Então antes de continuarmos aqui, queria agradecer os nossos primeiros e novos membros. Alisson Silva e Jefferson Matheus Quadros Cesário. Um homem bem grande. Seja bem-vindo à nossa comunidade de membros e obrigado pela ajuda. Inclusive, se você tiver interesse em tornar um membro também, por apenas R$8,00, eu acho, eu não lembro se era R$8,00 ou R$9,00, você pode se tornar um membro aí e receber algumas vantagenzinhas, como uma insininha no seu nome pra mostrar pro pessoal que você é um membro, alguns emotes e algumas outras coisas aí. Mas sem mais enrolação, vamos logo começar aqui, primeiro de tudo, com a lista de compras. Quem já viu a farm aqui no canal já sabe como é que funcionam as coisas. Primeiro eu mostro os itens que você vai precisar, depois as explicações. Falar pra vocês que essa aqui acho que é a farm mais simples que eu tenho aqui até agora. Você basicamente vai precisar de qualquer bloco de sua escolha. Pega um pack, que já deve ser suficiente, daí sobra. Aqui eu vou utilizar Stone Slab e Madeira da Dinastia pra dar um contraste. Oito plataformas, independente do tipo, só precisa ser uma plataforma. Uma porta qualquer. Quatro baldes de lava. Alguns baldes vazios. Não importa a quantidade, pode ser um balde só. Tô com nove aqui. Algumas tochas. Alguns itens pra dar buff na farm, como por exemplo um Water Kettle e um Gnomo. E basicamente é isso que você vai precisar. Esses outros itens que tem aqui, como por exemplo cordas, plataformas e fogueira, é pra caso spawn, por exemplo, no hard mode, um Dreadnaut, ou uma Blood Eel. Que são os dois únicos inimigos que não é possível farmar de forma FK na farm. Que se você pescar eles, você vai ter que correr pra alguma arena. Então, isso aqui vai ser pra gente construir uma arena. Já vou mostrar pra vocês também como é que vai ser construída. E esses itens de afiação aqui do lado e esse balde de água infinita, é uma forma que você poderia fazer pra encher a parte de pesca da nossa farm. Mas eu vou fazer aqui da forma mais simples que tiver, depois eu mostro pra vocês como é que vocês podem fazer essas outras formas aqui. Mas agora vamos pra construção da farm. Primeiramente, a forma mais simples que tem, se você quiser a farm com a parte pra pescar, é você encontrar no seu mapa alguma lagoa. Essa lagoa aqui que eu acabei de encontrar. Aí o que você faz? Você pega os seus blocos e em alguma lateral dessa lagoa, você pega e puxa pra cima 25 blocos. Uma técnica que eu mostro sempre pra vocês, pra vocês não perderem a conta, é você dividir aqui no seu cursorzinho, ó, 25 blocos. Você bota na mão, você só bota todos eles, que aí não tem erro. Aí depois de subir essa parede, você conta 9 blocos abaixo do bloco de cima. Você pode utilizar a régua pra fazer isso, ó. Aqui tá a 8 blocos, então eu vou botar 1 bloco abaixo aqui, ó. Que é pra ficar uma altura de 8 blocos, que os bichos não conseguirem subir do abatedor. Aí a gente vem aqui, ó, e montando esse bloco, a gente puxa 8 blocos pra frente, ó. Que é pra ficar um espaço de 7 blocos aqui dentro. Aqui, ó, 7 blocos. Aí a gente faz o quê? A gente sobe até a altura da parede que a gente acabou de botar, e depois mais 8 blocos, dessa forma aqui. Aí depois a gente vem, puxa 2 blocos desse lado aqui da parede, e puxa outra parede logo atrás dessa. Essa parede aqui é pra evitar que o palhaço, que é um bicho muito comum de explorar durante a Blood Moon no hard mode, consiga tacar as dentaduras em você, porque a dentadura atravessa a parede se ele tiver colado. Então essa outra parede aqui é pra servir como uma contenção. Aí você puxa essa parede, mais ou menos 3 blocos acima da outra, e deixa um espacozinho assim, ó, dessa forma. Aí depois disso você faz o quê? Você pega, coloca 5 blocos, só pra usar de medida mesmo pra calcular certinho, e depois repete o processo, só que invertido. Dessa forma aqui. Aí com isso terminamos a nossa primeira etapa, que é pra gente construir a parte base da farda. Aí vamos agora pra segunda etapa. Você vai tirar esses 5 blocos que a gente colocou aqui no centro, que eles serviram só pra gente utilizar de medida. Tem que ter um espaço de 5 blocos entre cada um dos abatedores aqui. Aí a gente vem, desce 3 blocos do abatedor, faz uma plataforma mais ou menos nessa posição aqui, ó. Aí vocês puxam ela até o fim de cada lado, deixando apenas 2 blocos. E de um lado você fecha com blocos, e do outro você coloca uma porta e algumas plataformas. Ah é, tem que vir nessa parede aqui também, colocar 3 plataformas, dessa forma que eu fiz. E aí você vem com algum martelo, você transforma essas plataformas em escadas. E o que vai acontecer? Bom, você vai atirar a sua isca da vara de pescar pela parede, vai atravessar e vai cair lá embaixo no aquário. E qualquer bicho que por pescado não vai ter como te alcançar aqui em cima, a não ser que seja a Enguia de Sangue ou o Dreadnought, que são os únicos que conseguem te atacar aqui em cima. Mas se você não estiver no Hard Mode, não tem problema nenhum com esses caras, porque eles não spawnam no pré-hard. A próxima coisa que você vai fazer é você colocar um balde de lava aqui e aqui. Esses dois vão ser os abatedouros, para os bichos normais aqui da Blood Moon. Aqui no centro você já vai poder colocar os seus itens de buff, como um gnome de jardim e uma vela d'água. E agora vamos para a parte que a gente faz o aquário aqui. A forma mais simples que teria a gente construir esse aquário aqui seria se eu tivesse feito a farm no centro da água aqui. Mas como eu não fiz dessa forma, vamos ter que fazer de outra maneira aqui. A partir da altura do solo, que é basicamente onde a gente fez a nossa farm em cima, a gente pega e coloca 15 blocos para baixo. 15 não, 16. E por que de 16 blocos? A medida da nossa farm aqui, ela está de maneira que, se você fizer com 16 blocos de profundidade esse aquáriozinho aqui para a gente pescar, já vai ser suficiente para a gente pegar qualquer tipo de peixe tranquilamente aqui. Já puxei esses 16 blocos para baixo e a gente vai e fecha esse aquário de uma forma que fique quadradão aqui no fundo também. De maneira que fique dessa forma aqui. Agora vamos para os metros que teria para a gente encher isso aqui de água. Bom, digamos que você tenha feito isso aqui no meio da lagoa e a água que ficou presente nos blocos faça a diferença para você conseguir atingir a quantidade de água necessária aqui. Inclusive, a quantidade necessária de água é que fique na altura do solo. Vou até colocar um bloco para a gente utilizar como base. A água tem que estar quase nessa altura aqui. Ela tem que estar mais ou menos nesse bloco de dinastia aqui embaixo. Porque a água não pode tocar no bloco aqui. Eu já explico o porquê. Mas primeiro, digamos que a água que está presa aqui nesses blocos seja relevante para você. Como é que você faz para tirar ela dele sem ter que quebrar o bloco e utilizar todo um sistema diferente? Você vem com balde e você consegue tirar a água dos blocos com o balde. Você só pega o balde e vai clicando por cima dos blocos que você acha que tem água. Aí você vai encher esses baldes todos com água e você só despeja eles aqui dentro da farm. Simples assim. Mas aí digamos que você não tem nenhuma água por perto ou você quer fazer essa farm perto de uma área de interesse sua como a sua base ou algo assim e você já tem a derrotada do Skeleton. Então você já tem acesso à mecânica que você encontra lá dentro da dungeon. Você pode fazer o seguinte. Você pode craftar dois encanamentos. Um encanamento de entrada e um de saída. Ambos você pode craftar numa bigorna com dez barras de ferro cada um e algumas afiações. Eu vou deixar o craft na tela aí. Daí o que você faz? Bom, você vai na lagoa de onde você quer tirar a água e coloca o Inlet Pump. Eu não sei como é em português o nome, mas em inglês é Inlet. É esse cano aqui, ó. Ele tá com dois encanamentos virados pro chão. Daí você coloca ele no fundo da lagoa que você quer tirar a água e aonde você quer mandar a água você coloca o Outlet Pump. Eu quero botar a água aqui dentro. Então vamos colocar aqui, ó. O Outlet Pump dessa forma aqui. E aí pra esse funcionário, pra você conseguir ligar um do outro, tu pega uma afiação, puxa ela de um encanamento pro outro e em algum lugar de uma proximidade você coloca um repetidor que você compra na mecânica também. Ou você pode utilizar uma alavanca. Só que se você utilizar uma alavanca você vai ter que ficar clicando nela. Se você colocar um repetidor eu passo a ligar ele aqui e a água toda vai encher rapidão. Aí eu recomendo você controlar com o repetidor a água que quer entrar aqui porque não pode deixar a água bater nesse bloco do solo aqui, ó. Que é legal você colocar esse bloco aqui pra você utilizar como medida. Você não pode deixar a água tocar nele. Porque se a água tocar, vou até demonstrar pra vocês. Se a água chegar nesse nível aqui em que ela perde a película em cima, essa fileira inteira de blocos de água que estão cobertos eles deixam de contar pra pesca. Caso aconteça isso com você, né? De você colocar muita água e tocar no bloco do solo que não podia tocar, você faz o quê? Você vem aqui embaixo, ó. Você pode tirar uns blocos aqui pra o nível da água descer um pouco. Quando você ver que não tá mais tocando no bloco ali, você só vai e coloca de volta os blocos que você tirou. Daí com isso feito a gente já pode tirar toda essa afiação aqui. Aí com todos os métodos pra gente poder encher esse aquário de água esclarecido, vamos vir aqui no bloco de base que a gente colocou e vamos colocar mais 5 blocos à frente dele. 5 não, 6. Aí a gente vem, coloca a lava aqui, distancia 3 blocos, puxa um bloquinho pra cima pra manter a lava presa e a gente puxa mais uma plataforma deixando apenas 3 blocos pra ela tocar na outra parede. Quando você for jogar a iscazinha aqui, ó, não tem perigo dela caindo e ela vai ficar presa. Aí você vai poder só ficar pescando aqui tranquilamente. Aí por fim, só o que falta a gente fazer é ajeitar o meio dos bichos chegarem nesses abatedoros aqui em cima, né? Não são todos os bichos que dão conta de pular uns 30 blocos de altura. Então a gente vem aqui e puxa uns escadões até lá embaixo. E depois de puxar esse escadão todo, você vem e alisa esses blocos de cima porque tem alguns bichos na Blood Moon que eles não dão conta de subir essa escadaria. Daí com essa roupa toda feita, você replica ela do outro lado e acredite se quiser, a farm tá feita. Por mais super redente que possa parecer, a farm é isso aqui. Já usei um pouco a madeira da dinastia aqui pra dar um contraste, né? Como eu disse, que eu ia utilizar ela só pra dar uma aparênciazinha diferente. Mas é isso aqui a farm. Por mais que possa ser difícil de acreditar que algo tão simples assim possa ser eficiente, não tem forma melhor de eu comprovar que essa farm ela é boa e eficiente do que na prática, né? Então vamos esperar ficar de noite aqui e spawnar ou esperar spawnar naturalmente uma Blood Moon. Enquanto ela intercia, aproveitei e dei uma decorada que vai ficar um pouco mais interessante o visual da nossa farm. Mas aí a farm já tá funcionando completamente, todos os bichos que spawnaram vão subir a plataforma e vão morrer aqui em cima. A gente vem dar uma pescada aqui, né? Vamos lá. Ai meu Deus, eu pesquei um olho, tá tranquilo. O olho não vai dar conta de subir aqui em cima, tá rapaziada? Aí ele vai ficar aqui andando do lado pro outro e de vez em quando ele vai dar uma quicada na lava ali embaixo. Isso vai ser só de vez em quando. Se você quiser, você pode utilizar alguma Summon pra bater nele ali embaixo ou você pode botar uma Sentry talvez. Mas dêem ideias de Summon aí que vocês utilizariam na farm ou Sentry também. Mas aí, como vocês estão vendo, a farm funciona normalmente no pré-hard mode. Agora vamos mostrar pra vocês como é que a farm funciona no hard mode, né? Aí já estamos aqui no hard mode, né? Tá tendo o evento de lanterna porque eu derrotei a parede de carne, mas vamos lá começar outra Blood Moon. E aí, vamos lá. Aí vocês me perguntam o que muda no hard mode. Bom, tem alguns bichos novos, né? Alguns, pra não falar milhares. Mas que vocês podem ver aqui logo. Tem a armadura possuída, tem o Worf. Aí chegou um dos problemáticos aqui, que no caso é o palhaço. O problema desse palhaço é que ele fica atacando explosivo e tem um golpe dele que ele tá com uma dentadura que ela atravessa paredes se ele tiver colado na parede. Opa! Spawnou outro dos problemáticos aqui que é a Endia de Sangue que ela tem a mesma inteligência artificial do dragão, por exemplo. Porque ela é muito mais rápida. Aí pra lidar com ela e com o Dreadnought você teria que ter uma arena separada. Eu sugiro pra vocês, por exemplo, se tiverem vontade realmente de matar esses bichos, vocês acima da farm aqui, ó, sobem uns 50 blocos, mais ou menos. 50 blocos acho que tá ótimo. Porque aí não me spawna nenhum bicho lá. Aí vocês utilizam essa plataforma pra lutar contra esses bichos aqui. Porque acho que é mais fácil derrotarizar uma arena do que voando dessa forma aqui. A não ser que você tenha uma asa muito boa. Tá. Aí spawnou aqui o Dreadnought o mais problemático de todos que poderia spawnar. Eu sei que existe um esquema que tem como você lutar contra o Dreadnought Dreadnought los AFK. Só que aqui é um esquema muito, muito específico. Tem que ser uma arena própria só pra lutar contra o Dreadnought los, que é esse maluco aqui. Aí se vocês tiverem interesse que eu mostre essa farm de Dreadnought los pra vocês, eu mostro aí. É, mandando nos comentários se vocês querem ou não ver essa farm aqui. Mas nem tudo na vida são espinhos, né? Então, um dos bichos mais problemáticos, né? Eu nunca gostei desse bicho que tem na Blood Moon é o tubarão Hemogoblin. Não sei o nome desse bicho em português. Mas é o Hemogoblin Shark. Esse bicho aí que tá pulando do lado do outro. Esse bicho é tão problemático que ele é extremamente rápido, tem 15 mil de vida e não toma dano nem de lava. Mas e o que é legal? Se você quiser realmente parar pra matar esse bicho, você pode só vir encostar nessa parede aqui, ó. Ele vai ficar pulando, não vai atacar nunca. Então você pode vir só e atacar ele com alguma arma que você tiver ou se você tiver que nem eu com mais emite, você só pega, mata ele aqui, ó. E acabou. Tá. Aí agora amanheceu. Vou mostrar pra vocês como eu faria uma arena pra lidar com esses bichos aqui. Primeiramente, 60 cordas. A gente pega e sobe aqui, ó. A partir da parte mais alta da farm. Aí aqui no topo, com uma plataforma qualquer, você pega e puxa pra cada lado uma quantidade que você se sinta confortável. Uma plataforma que sirva como uma arena que você acha que está de bom tamanho. Aí vamos colocar uma outra plataforma, só que mais ou menos uns 10 blocos acima dessa. E daí você faz quantas plataformas você tiver interesse. Eu vou fazer só duas plataformas aqui. Provavelmente porque eu não sei como que faz pra lutar contra o Dreadnautilus. Eu nunca lutei contra ele. Então eu não sei quais seriam as necessidades da luta contra o Dreadnautilus. Se você tiver alguma sugestão de como fazer uma arena própria pra luta contra ele, deixe aí nos comentários. Mas seria muito mais interessante uma farm própria pro Dreadnautilus. Mas aí, como saber se vai ou não vir o Dreadnautilus na pesca? Ou a enguia de sangue, que também é outro bicho muito problemático se você não tiver essa arena feita. A melhor forma que eu consigo pensar seria utilizando a poção de sonar. E essa poção aqui quando você toma ela e tá com o buff dela ativo, ela mostra o nome de qualquer coisa que você pegou no seu anzol. Seja se foi uma caixa, um peixe ou até algum inimigo da Blood Moon. Vai aparecer o nome do bicho em cima do seu anzol pra você pescar alguma coisa. Então tenha paciência. Não precisa puxar instantaneamente quando algo tocar no seu anzol. Mas a farm basicamente é isso aqui. Se vocês quiserem mais informações a respeito da Blood Moon, deixem aí nos comentários que eu posso fazer um guia completo cobrindo tudo da Blood Moon. Seja inimigos, lutas e drops também. Tudo que você pode conseguir aqui. Mas enfim. Vou me despedindo de vocês aqui por hoje. Se tiver interesse de ver mais alguma coisa aí no meu canal, sinta-se à vontade pra entrar. Garanto que você vai gostar de alguma coisa que você vai encontrar aí. Mas te desejo tudo de bom e te espero no próximo vídeo, hein? Te vejo lá. Tchau, tchau.